O quebrou pra São Caetano, um caso que sucedeu Besouro de Mangangá que trabalhou e não recebeu Não queria estar não, na pele do patrão Vem ver o que besouro faz, com a cabeça, os pés e as mãos Cordão de ouro é besouro Mangangá 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 Na fazenda Maracangá, já teve um dia de azar Teve a morte encomendada por um tal de Baltazar Foi por um anjo da vença, na usina que trabalhou Doutor Zeca mandou uma carta pra que se matasse o portador Cordão de ouro é besouro Mangangá 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 Obrigada.